Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Segunda ronda, Sr. Presidente do Conselho de Opinião, restantes membros. Falaram-nos aqui duas coisas que nós entendemos de facto são graves. A primeira, que é um bocadinho inexplicável, mas eu quase, eu sei que o Conselho de Opinião não é emprego nem é função a full time, mas quase que os convidava a ficar mais um pouco connosco e poder ouvir da boca do Presidente da RTP a maravilha que lá se passa e que vocês não estão a perceber, que ele vai explicar a seguir. É mais maior. E entraremos na Alice dos Países Maravilhas. Ora bem, temos cuidado em perceber de facto como é que o Estado se compromete a entregar 16 milhões de RTP a entrega 2 e está tudo bem, e parece que está tudo bem nesta sala. Há que há alguma coisa a ficarmos explicar. Também ficarmos explicar quem deve e também ficarmos explicar quem cobra, o que é, se o dinheiro não fez falta de RTP, um orçamento com menos 5, 6, 7, 8% de receitas é execuível do mesmo modo, só mesmo, no país da RTP. É estranho, é censurável, é incompreensível. Em relação à rádio, de facto, o Sr. Presidente dizia-lhe que aquilo que nos traz surpreende-nos um bocadinho, porque é porque se nós quisermos ouvir as palavras do Sr. Presidente da RTP em audição nesta mesma comissão em abril de 2019, ele dizia-nos de forma entusiasmada e passa a citar, estamos a atualizar até o final do ano todo o sistema de automação e emissão de rádio, que não são promessas para o futuro, são concretizações para 2019. O investimento na Rádio em 2019 é de 800 mil euros, é o que temos previsto e com esta administração a execução é sempre a 100%. Há uma humildade também. E continua. No todo dos 4 anos, tudo o que a RTP propôs, se se comprometeu a fazer, em todos os nossos projetos estratégicos, em todos os nossos projetos de atividade, a execução é de 100%, o que não era antigamente. E o investimento este ano na Rádio será de 800 mil euros, 130% acima de 2018. Temos também um plano plurianual, mais ambicioso, sujeito a aumento de capital. Isto, perguntar-lhe, afinal, o que aconteceu, quanto ao plano, quanto à execução e quanto à sua preocupação, como é que se percebe uma coisa destas. Uma última questão, que é a questão que se coloca, e até se colocará, Sr. Presidente, perceberá, com alguma liberdade acrescida de quem está a trimar o mandato e, portanto, tem uma experiência acrescida de funcionamento deste modelo e deste órgão, que é, se o Conselho de Opinião pode dar a esta comissão e à nossa reflexão que, dentro deste modelo, há aqui alguns reconstrangimentos, necessariamente fruto da experiência, o que é que lhes pode sugerir? Olha, há aqui questões no Conselho de Opinião, nesta área, naquela área ou na outra, que nós achamos poderia ser melhorado. Já agora, o PSD pergunta-lhe isso, já agora pergunta-lhe se o Governo lhe perguntou isso. Muito obrigado.